Jornal da Manhã. Pontão policial. Olá minha gente, muito bom dia, ótima sexta-feira pra todo mundo nesse show de notícia itinerante, estamos diretamente aqui. O Jô Marta tá carente na verdade, né? Jô Marta da casa, não é brincadeira, né? O nosso querido Jô Marta, né? Me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, ó. Olha, rapaz, eu recebi uma informação aqui, não sei se procede, viu? Vamos ver aqui o que aconteceu. Você tá preparado aí, não tá, meu amigo José Amaro? Rapaz, deixa eu ver aqui, uma mulher que foi espancada pelo marido no meio da rua em São Miguel. Que coisa, viu? Daqui a pouco você vai ver imagens sobre isso. E teve outras situações que você vai acompanhar também. Teve um caso, um assassinato da capital Lagoana, e isso também faz parte, né? De uma investigação por parte da polícia a partir de agora. Notadamente, a gente espera que a polícia possa já identificar. Agora, só que o rapaz que foi morto, segundo informações, ele tem exatamente algumas passagens pela polícia. Daqui a pouco você vai saber de tudo na sequência do show do notício diretamente aqui de Jô Marte, a Tacareja, grande inauguração da mega loja que tá uma estrutura, rapaz, corre pra cá. Daqui a pouco você vai acompanhar isso. O Sandro já tá nos chamando? Vamos ao Sandro José, diretamente ali da região do BPRV, falando da movimentação das estradas e rodagens na manhã desta sexta-feira. Ontem foi feriado, vamos saber do nosso querido Sandro, como foi exatamente essa movimentação por parte ali do BPRV naquela região, os militares que atendem boa parte aqui da região do Agreste, no tocante, alguns acidentes, fazem trabalho também de blitz, o que é importante também. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia, Jânio Barbosa, amanhã fria aqui na cidade de Arapiraca, céu nublado, pancadas e chuvas e a movimentação aqui já é grande com relação ao trânsito na rotatória no posto do batalhão da polícia rodoviária de Arapiraca, o BPRV. Com relação ao plantão das últimas vinte e quatro horas, daqui a pouquinho quem deixa o serviço é o sargento Alexandre, que assume o posto é o sargento Leandro, mesmo diante do feriado de ontem, não houve nenhum registro com relação a sinistro de trânsito na região do Agreste, o sertão aqui da cidade de Arapiraca e região e outras cidades. Tudo tranquilo com relação ao plantão das últimas vinte e quatro horas que diz respeito ao batalhão da polícia rodoviária, o BPRV, que toma conta de várias aéreas que cortam a nossa querida Arapiraca, bem como outras cidades do sertão e a Greste de Alagoas. Então, uma movimentação tranquila. Nesse momento, a gente observa aqui o fluxo de veículos leves e pesados, ciclistas transitando, também motociclistas aqui na rotatória. Então, tudo tranquilo, a gente espera que o próximo plantão também permaneça nessa paz. Essa foi a movimentação, uma geral, do que aconteceu no trânsito nas últimas vinte e quatro horas, sem nenhuma ocorrência. Eu retorno a você direto do João Marte Atacarejo, neste show de notícias itinerante. Vou circular daqui a pouquinho, retorno. Segue você, Jânio. Valeu, Sandro. Obrigado pela tua participação, trazendo informações e detalhes importantes sobre a região do BPRV, que é na cidade de Arapiraca. Qual era dos índios? Teve um registro de violência contra a mulher, a guarnição da força-tarefa que pertence ao décimo batalhão, foi acionada para verificar uma ocorrência de violência contra a mulher, onde a vítima de vinte e quatro anos compareceu ao cisp de Palmeira dos Índios e relatou ter sido agredida por seu companheiro. A guarnição foi até o local, até essa residência, onde a vítima localizou o acusado de trinta e quatro anos, de imediato foi dada a ordem para que o acusado colocasse as mãos na cabeça para que fosse realizada a busca pessoal. Porém, ele recusou-se a obedecer a ordem e a seguida tentou invadir, sendo necessário fazer uso controlado na força para contê-lo. As partes envolvidas foram conduzidas até o cisp de Palmeira dos Índios, onde o acusado foi autuado em flagrante, conforme a lei Maria, lei Maria da Penha. Então, o fato registrado ontem por volta, na verdade, já foi na madrugada desta sexta-feira, dia trinta e um, já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, por volta das zero horas e sete minutos, é o que consta aqui de informações por parte do décimo batalhão. Já que na cidade de Arapiraca houve registro de furto, a polícia militar tomou conhecimento sobre um possível furto, onde a vítima informou que teve sua motocicleta furtada, uma cinquentinha, que a mesma possui placa QKV seis zero três, de cor vermelha, com carenagem preta. Afirmou que a situação do seu veículo é em frente a sua residência e o ao acordar mesmo não estava mais no lugar, no lugar. Foi feito um alerta geral para as guardações. Quanto registrado no bairro Alto do Cruzeiro, segundo as informações aqui do terceiro BPM. Teve um furto. A polícia tomou conhecimento sobre um possível furto, onde a vítima informou que deixou sua motocicleta Honda de cor preta, com vinho, de placa ORI nove A oito um, estacionado por trás do shopping, quando retornou a moto não estava mais no local. Foi feito um alerta geral para as guarnições de serviço, fato registrado ontem, por volta das vinte e três horas e vinte e três minutos, por trás do shopping de aqui de Arapiraca, no bairro Santa de Viges. Fato registrado no dia de ontem. O pessoal começou a tocar terror de novo, voltaram a praticar delitos ali nas mediações do shopping. Mais uma vez, mais uma vez o pessoal começou a praticar delitos. Muito triste, né? O pessoal tinha dado uma parada ali naquela região de praticar furtos. Pessoal às vezes deixa a motocicleta ali pra trabalhar. Quando volta, cadê o canto? Cadê a moto? O canto mais limpo? Isso é de cortar o coração, pode ter certeza disso. Infelizmente isso mais uma vez aconteceu aqui na cidade de Arapiraca. Duas motocicletas roubadas de ontem para uso. Duas motocicletas roubadas. Duas. É o que consta aqui nas informações do terceiro batalhão de polícia. Tem muita polícia na rua, mas também tem muito bandido solto, principalmente esses que ficam por aí observando, se tem uma moto, dando vacilo, uma que interesse a eles, quando não, pratica esse ato violento de mão, a mão armada, como a gente fala. Isso é bem complicado. Seis horas e cinquenta minutos aqui na cidade de Arapiraca, seis horas e cinquenta minutos. Deixa eu trazer aqui a palavra de algumas delegacias especializadas que vamos utilizar, na verdade, nesse vídeo da mulher que foi espancada pelo marido no meio da rua e São Miguel dos Campos, fato registrado naquela cidade que chamou bastante atenção, pode soltar aí na tela, esse vídeo flagrou o momento em que uma mulher foi agredida fisicamente pelo próprio marido no meio da rua e sem São Miguel dos Campos, no interior aqui do estado. O homem irá responder pelo crime de lesão corporal. Na imagem é possível ver quando ele puxa a mulher pelo cabelo e ainda arrasta no chão, enquanto outras pessoas assistem a situação, mais nada fazem. Ainda no vídeo, o homem joga a cabeça da mulher contra, né, a parede. Um outro fato que também foi destacado pelo delegado Bruno Emílio, que está à frente deste caso, a imagem foi desfocada porque ela é muito chocante, né? Não tem como a gente colocar uma imagem dessa na íntegra, conforme você está acompanhando aí na tela. Então, o crime está sendo investigado pelo delegado Bruno Emílio, que já foi inclusive registrado um boletim de ocorrência e um inquérito policial foi instaurado para investigar esse crime. Em outras imagens também foi registrada a situação que ficou a casa do casal. A residência aparece com os objetos ou os móveis todos revirados. Infelizmente, ela não quis solicitar medidas protetivas, pois disse que não se sentia ameaçada pelo companheiro. Ora, o cara faz isso com a mulher e não se sente ameaçada, eu não entendo mais. Dá pra acreditar um negócio desse? Mas, independente da vontade dela, por ter tido violência, o inquérito foi instaurado e o companheiro vai responder por crime de lesão corporal, informou a autoridade policial. Na verdade, ela não quis proceder contra ele, dá sequência às situações, conforme destacou aqui o delegado Bruno Emílio, que atua na cidade de São Miguel dos Campos. O fato é registrado, né? Por câmaras e também pelas pessoas que flagraram o momento. Mas o que chama a atenção é que destacou o delegado Bruno Emílio, ela não quis solicitar medidas protetivas, pois disse que não se sentia ameaçada pelo companheiro. E as imagens a gente vê totalmente diferente, sendo agredida, sendo puxada o cabelo, sendo jogada contra a parede, mesmo assim a polícia teve que intervir e foi aberto o inquérito para que ele possa pagar pelo crime que cometeu. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Arapiraca, abraçando a Maria Goretti, um abraço pra todos nós, um abraço pra todos a noventa e seis, o Everson tá no bosque, a Drizia, bom dia Jânio, bom dia Severina Vieira, bom dia Neide Sampaio, bom dia Jânio, estou aqui no povoado em Gá, sempre na escuta, um abraço, bom dia pra você. É Wagner Oliveira, bom dia Jânio, esse programa é show de bola, o nosso alvinegro sobe esse ano, vamos acompanhar, ver se ele sobe, né? Sábado tem jogo contra a equipe do Retro aqui no Coraci. José Ferreira, bom dia, o José Ferreira Carreteiro, um abraço, a Sandra Maria, bom dia pra você, bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência, Joama Tenório, Silvio Leandro, um abraço pra todo mundo. Deixa eu ver aqui o Francisco Souza, Paulo Roberto, aquele abraço, Cícero Quitério, povoado Mutuns, um abraço pra todo mundo, o pessoal do Plantão Livre, um abraço pra você, o Gilvão Ferreira, Luiz Reginaldo, aquele abraço, bom dia pra todo mundo, estamos aqui, o Jomarte Atacarejo, rapaz, essa inauguração de uma bela loja, daqui a pouco o nosso querido Leonardo Costa vai passear por toda a estrutura, a grande inauguração dessa mega loja no dia de hoje, ela ampliou, ela deu um salto gigantesco e aqui o nosso Jomarte Atacarejo, tá bom? Com a convidada, daqui a pouco a grande inauguração, estamos fazendo o show de notícias interna, diretamente aqui do local, aqui no nosso Jomarte Atacarejo, você é o nosso convidado também. Seis horas e cinquenta e três minutos em Arapiraca, seis e cinquenta e três, tem uma outra informação aqui, só sobre esse crime, né, que aconteceu lá em Maceió, onde o cidadão foi morto, vou trazer detalhes daqui a pouco. Agora teve uma ação por parte da polícia e vai chegar exatamente um registro pra você, meu caro amigo Josué Amaro, de colocar esse cidadão aí na tela, porque a polícia em trabalho, eles prenderam um cidadão no estado do Ceará, que é pastor, ele é acusado em crimes em São Miguel dos Campos, Maribondo e Anadia, inclusive ele tentou matar duas pessoas para roubar uma moto e um carro, põe aí na tela, olha ele aí, ó, uma operação realizada pelo Núcleo de Investigação Especial Niesp, prendeu um pastor evangélico de trinta e seis anos em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, o homem foi preso nas dependências de uma igreja evangélica, o indivíduo era procurado por uma série de crimes cometidos aqui no estado de Alagoas, dos municípios de São Miguel dos Campos, Maribondo e Anadia, ele possuía três mandados de prisão, o primeiro mandado de prisão, refere-se a um atrocínio ocorrido em junho de dois mil e oito, no sítio Oiteiro em Maribondo, a vítima, Jailton Corrêa da Silva, vinte e nove anos, foi executada com disparo de arma de fogo na região da Nuca, e após o assassinato, a moto de Jailton foi roubada pelo acusado e o compassa, rapaz, que coisa viu? Ainda tem uma outra informação, o segundo mandado envolve um caso de roubo majorado e formação de quadrilha em São Miguel dos Campos, os detalhes específicos desse crime estão sendo investigados, mas é sabido que o acusado esteve diretamente envolvido nas ações criminosas, o latrocínio, sequestro, corrupção de menores e formação de quadrilha em Anadia, o terceiro mandado diz respeito a um crime mais complexo ocorrido em agosto de dois mil e oito em Anadia, quando o acusado, junto com o compassa, acompanhado de dois menores, sequestrou o empresário José Reinaldo da Silva, quarenta e um anos, no centro da cidade, a vítima foi assassinada e teve seu veículo, voo que se vaga em foco roubado. O homem é perigoso mesmo, viu? Após cometer os crimes, o acusado chegou a ser preso e ficou detido na sexta delegacia aqui em Alagoas, em São Miguel dos Campos. Após intensas investigações, o Niesp conseguiu localizá-lo e prendê-lo em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, onde exercia atividade de pastor evangélico. A operação foi meticulosamente planejada para garantir a prisão do criminoso sem incidentes. A declaração das autoridades, como o diretor do Niesp, o delegado Sidney Tenório, comentou sobre a operação e destacou que a captura de Aluísio dos Santos do Nascimento é um grande passo para a justiça e para segurança pública do estado. Ele estava sendo procurado, estava foragido, altamente perigoso e estava há mais ou menos uns seis anos aí só rondando pra lá e pra cá. A equipe trabalhou incansavelmente e agora o prendeu e fica na disposição da justiça conforme destacou o delegado Sidney Tenório. Põe aí mais uma vez a foto da da polícia civil juntamente com a ação, né? Aí ó, a ação da polícia civil e a foto do cidadão. Quando ele foi preso lá no estado do Ceará, lá não tem esse negócio de lei de abuso de autoridade não, né? Quem praticou algum delito a gente tem que mostrar mesmo, tá? E me diz só caro porque eu não tenho a foto dele cem por cento aqui, mas ele foi preso lá no estado de Ceará. O problema dele pra lá. Só em Alagoas tem esse negócio que a gente não pode mostrar nenhum bandido. Fica difícil, né? A gente pode mostrar um estuprador, um criminoso, não pode, não pode de jeito nenhum, infelizmente não pode. Um abraço pra Severina Vieira, um abraço pra minha irmã, assisto vocês todos os dias, na Xandaimbi, um abraço pra você, Beto Capoteiro, aquele abraço, obrigado pelo carinho pela audiência, Carlinho Coritiano, um abraço pra você, amigo Nilvan, transitando de Olho da Água Grande para a cidade de Arapiraca, Arapiraca, Olho da Água Grande, um abraço pra você, obrigado pelo carinho e pela audiência, deixa eu abraçar aqui Wilson Salú, rapaz, gente boa, né? Gente boa, nosso querido Manguinho, já pensou? Eito, Wilson Salú, gente boa, abraço nosso querido Nota Dez Oswaldo Barbosa, né? É o comentarista pintor, não é isso, Manguinho, é o comentarista pintor, até isso, é, até isso, ok, é, polivalente, o homem também pintor, amanhã na jornada eu explico direitinho isso, ou se não, logo mais, no toque de bola hoje à noite, aqui no som da primeira em tudo. Olha, teve uma informação pessoal no Cangandu, um abraço pra todo mundo, o Vânio tá acompanhando a gente, o pessoal do grupo Faca na Caveira também já tá falando aqui comigo no WhatsApp, um abraço pra todos vocês, obrigado pelo carinho, pelo audiência, subtenente Valdeci, um abraço pra vocês. Tem uma outra informação que eu vou trazer aqui dentro do show de notícias, esse show de notícias itinerantes, estamos falando diretamente aqui do Jomarte Atacarejo, na rua Maurício Pereira, vem pra cá, uma gigantesca loja pra você comprar com preço bom, facilidade, comodidade, sentir a vontade aqui no Jomarte Atacarejo, show de notícias itinerante, diretamente aqui do Jomarte Atacarejo, tá bom? Olha a Polícia Militar de Alagoas por meio do BOP e também do Batalhão de Choque, deflagrou ontem uma operação em cumprimento de sete mandados de busca e apreensão expedidos pela décima setma vara criminal da capital em Maceió. Os alvos dos mandados foram nas residências nos bairros Serraria, Benedito Bentes e nos conjuntos Osmã Loureiro, bairro do Clima Bom, Sotaque Gomes e Cidade Universitária. As guarnições atuaram na busca por ilícitos desenvolvidos em crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha. Ao todo, trinta e cinco policiais militares foram empregados nessa operação e durante os cumprimentos dos mandados, as equipes prenderam dois revólveres calibre trinta e oito, maconha, caixas de rofinol, aparelhos celulares e munição. Duas pessoas foram presas e encaminhadas a central de flagrante para os devidos procedimentos, conforme consta aqui no relatório por parte da polícia. Uma ação mais uma vez importante dos militares que atuam na região da grande Maceió, sempre no combate a criminalidade, conforme destaca sempre a Secretaria de Segurança Pública do estado de Alagoas, um trabalho importante, também investigativo, aqui mesmo em Arapiraca, a gente já detalhou que a polícia esteve em ação. O delegado Edberg, acho que foi na terça-feira, a gente conversou com ele, foi na quarta, não lembro, na terça-feira, ele destacava uma operação a nível de estado e no tocante a prisão de pessoas envolvidas em crimes aqui em nosso município e que inclusive foi até encontrado um veículo roubado, nada mais assim, a gente pensava que era uma moto ou um carro, mas era uma retroescavadeira, rapaz, que foi roubada e já estava em uma determinada cidade aqui na região ali, Coitadóia e também Taquarana. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação pra que você possa acompanhar aqui no show de notícias, tá bom? Um abraço pra todo mundo que tá com a gente aqui no YouTube, deixa eu ver aqui o Jackson Sabino, bom dia Jânio, qual será o valor do ingresso? Lembrando que até hoje é vinte reais a arquibancada baixa, viu? Amanhã já é vinte e cinco, já é valor de meia entrada para todo mundo, tá bom? Cem reais arquibancada superiores, cinquenta reais o valor de meia entrada. Um abraço para a Graziella, um bom dia, Paulo César, esposa, Simone, Moldelteles, a Simone é esposa do nosso querido Paulo César Jupi, um abraço pra ele, obrigado pelo carinho e pela audiência, brato pra todo mundo, tá bom? Olha, tá voltando Luiz do Cavalcante, a Rose Farid, o Leonardo Costa, o nosso querido Vitor Hugo e toda a equipe da noventa e seis FM, a primeira em tudo.